O Neonet 1128, ano 21, 116 ações evangélicas recebidas na rede neonet.com de 9 a 15 de outubro de 2021. 1 Coríntios 16, 12. Quanto ao irmão Apolo, insisti para que fosse com os irmãos visitar vocês. Ele não quis de modo nenhum ir agora, mas irá quando tiver boa oportunidade. Por que não faz? Por Roberto Simone, Seminário Teológico, CAF, para o beijo da região de Banfora, hoje abordamos estratégias de evangelismo e plantação de igrejas em povos não alcançados. Congo, Patrícia Vila Roel, na aldeia de Saque, todos os dias a casa cheia de crianças, que já todos os que estão desde o início do nosso centro, a Happy Children, saíram do estado de desilusão, exceto os que vão se somando, seguindo sempre um tratamento lento, mas com certeza, os quais já superaram 115 crianças. Rita, Glória a Deus. Tereza, Amém. João Anádia, Deus bendiga abundantemente a sua obra na África. Guiné Equatorial, Glorioso batismo em Noko, distrito de Kouro. Em Noko, tivemos um campo branco, assim colocou a fraternidade e os salmos muito alegres. João Aguiar, Débora, que coisa linda, maravilhosa de se ver. Emelso Castro Alvo, Missão Esperança, Moçambique, a alegria do Senhor é a nossa força. Helena, que Deus vos abençoe e cubra todos com seu sangue. Estamos orando por vocês. Ana Batista, que Deus Todo-Poderoso abençoe cada um de vocês. São Tomé, Mendes Varela, tudo preparado para receber as crianças nesse novo ano letivo. Agradecemos a Deus e a todos que estão envolvidos nesse lindo ministério. Uganda Word Missionário Movimento Uganda Está em Kampala Timóteo 4,19 Uganda para Cristo Haiti Projeto Juntar nos Orfanatos Evangelista Edson Teixeira Olhe por este lindo projeto Juntar nos Orfanatos Parabéns, Missionária Lúcia e equipe, por este lindo trabalho e pela dedicação de todos vocês por um novo Haiti. Estados Unidos Movimento Missioneiro Mundial Se realizou uma confraternização no Novo México México Graças a Deus por permitir trabalhar em Fiscaio Barra Califórnia Sul Graças por seu apoio e oração Esquivel Movimento Missioneiro Mundial Nós gozamos por lá em cooperação de Pastor Sal Chiquiu e obra de Movimento Missioneiro Mundial em México Argentina Roxana Bussos Morales Na tarde, bendice em nossa missão em Yuricom, em Atacama Julio Fernandes Projeto Missioneiro Tapepora Igreja de Lalona Aldeia Mirim Magato A hora esperada Pequenos correm para chegar primeiro Jeová é o nosso pastor e nada nos faltará Jorginis Ieda O Senhor abençoe e mande suprimento Cada dia para essas crianças Amazonas Tia Débora Batista Missões pelo Mundo Coloca missões em primeiro lugar E Deus dará as coisas necessárias Missões da Amazonas, março de 2021 Benjamin Constante Semi-Arquídes Ceará Natália Rochelle Foi bênção do céu Culto de libertação na Igreja Pentecostal Fogo e Vitória No conjunto Nova Esperança em Paracuru A obra não pode parar Espírito Santo Dia de Festa na Cristolândia Junta de Missões Nacionais Batismo é um grande motivo de alegria Ver pessoas que não tinham mais expectativas na vida Encontrando a esperança para prosseguir em Cristo Jesus Motivo de alegria em dobro Maranhão Paulo Machado Base Missionária Serra dos Montes Levando a Palavra de Deus A nossa base missionária 25 vidas se renderam a Jesus Ore pelo sertão brasileiro Meap Missão Evangelica de Assistência aos Pescadores Está em Maranhão Uma nova base avançando está sendo implementada na região de Barreirinhas Com o desafio de alcançar as comunidades do Rio Preguiça Pará Associação Socorrendo Missões Cristãs Perseguidos Simpósio de Missões em Parca Arena Apresentação dos Porcetos Pegação da Palavra Queremos de coração agradecer toda a igreja Assembleia de Deus Ivanei Silveira está em Abaetetuba Plantação da SE em Francilândia Pastor Edvaldo Juzúnio Em um bairro da periferia Reguei e um trabalho evangelístico Plantação Paraíba Eu amo e oro por São João do Rio do Peixe Culto de oração E louvor Paraná Igreja Missão Cristã Filho presidiado faz apelo e mãe entrega sua vida para Deus Testemunho maravilhoso Contado ontem, quarta-feira, pelo evangelista Eliana Pernambuco Ciso Féricos Alves O alimento só se afome por um momento Mas a semente da esperança aqui é Jesus Rio Grande do Norte Igreja celebra os 150 anos de trabalho missionário Batista no Brasil Afeganistão Talibã está executando grupos de 30 a 40 por vez Relata a missionária em campo missionário Ieda Meu Deus, tenha misericórdia, livra-nos do mal Coreia do Norte A negação da liberdade religiosa por portas abertas Vietnã Seis famílias cristãs são perseguidas Saldeões não concordam com a nova fé das famílias Espanha Estela Ferraz Hoje foi um dia especial de evangelismo, de expulsão de bíblias e alimentos e missões Sobre rodas Espanha Obrigado a cada um de vocês que estão sempre apoiando em oração Nos apoiando para a compra de bíblias e alimentos para essas pessoas que tanto precisam de alimento físico quanto espiritual Guia-me Não se deixe intimidar pela cultura do cancelamento, diz filha de Billy Graham Kaká Matos Oliveira Pela graça de Deus tivemos a oportunidade ontem, como mobilizadores da APMT De falar para os alunos do Ibel sobre desafios missionários na América Latina Blasfermar contra o Espírito Santo é atribuir às trevas o que é feito por Deus, diz o pastor Guia-me Luz no escuridão O modelo cristão não negocia seus princípios que evangelizam o mundo da moda Administração do portal Nosso WhatsApp 6299809-6558 Continuamos em todas as redes sociais Principalmente nos grupos do WhatsApp da África, da Administração, América, Ásia, Brasil, Infantil, Música e Europa Nos semanais nós colocamos os links para as edições anteriores Para os vídeos das edições anteriores Covid-19 Em 15 de outubro 4.882.000 mortes Essa semana um aumento de 47.000 óbitos Equivalente a 1% Em 2001 A Covid-19 é responsável por 6,3% dos óbitos Essa semana por 4% Estados Unidos Continua-se um local onde mais morrem Por essa doença 10.268 óbitos Apesar de já ter 57% da sua população vacinada O Brasil Esta semana com 2.289 óbitos O Brasil tem 1 óbito a cada 361 brasileiros Já temos mais de 100.000 Pessoas totalmente vacinadas 48% E aqui é um destaque negativo da Romênia e Ucrânia Com mais de 2.000 óbitos esta semana Por que Filipinas com mais de mil Vietnã Tailândia E assim por diante o gráfico A tabela pode mostrar Terminamos agradecendo a Deus Para os nossos aniversariantes Nós não temos dinheiro Não temos riqueza Nada assim para ofertar Nós temos aqui Batendo no peito Um coração Para te amar Amém